O Plano Operacional de 2023 do Programa de Emprego e Empregabilidade prevê um orçamento de 5,6 milhões de euros segundo o Encarregado de Negócios da Cooperação do Luxemburgo. O assunto foi abordado durante a reunião do Comitê de Pilotagem do Eixo Emprego e Empregabilidade do Programa Indicativo de Cooperação, Desenvolvimento, Clima e Energia. Membros da Coopel, isto é, do Comitê de Pilotagem do Eixo Emprego e Empregabilidade do Programa Indicativo de Cooperação, Desenvolvimento, Clima e Energia, analisaram e validaram o trabalho do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Finança Inclusiva e do Programa Emprego e Empregabilidade. O objetivo segundo o Encarregado dos Negócios da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo é implementar políticas de promoção da empregabilidade e do emprego dos jovens. E de reforçar a governança do setor e a viabilidade e a sustentabilidade técnica e financeira das entidades e do setor no geral, no seu todo. Então, para fazer isso, vamos este ano continuar o que nós já fizemos no ano passado como instituições que são chave do setor. O orçamento geral para o Programa Emprego e Empregabilidade de 2021 a 2025 é de 17,5 milhões de euros, dos quais 5,6 vão ser implementados este ano, em 2023. De acordo com este responsável, os resultados de 2022 neste setor são positivos. No entanto, diz que ainda há vários desafios, pelo que recomenda o reforço da viabilidade do setor e ampliação de esforços para a criação de mais emprego. Sobre o desenvolvimento das microfinanças, gostaria de relembrar que se trata de um setor pequeno, que se profissionalizou recentemente, mas que conhece já um importante nível de maturidade com operações diárias, num quadro claro e com o conto do Banco Central. No encontro, o mesmo anunciou que Luxemburgo vai financiar a instalação de painéis solares nos centros de emprego e formação profissional e nas escolas técnicas do país, com o objetivo de dar a essas entidades uma maior sustentabilidade energética e financeira.